Olha, Cremilda, como estou, como estou. Nossa, patroa, a senhora ficou bonita nessas blusinhas. Tô só de olho, viu? Qual é a senhora peitor dessa moça? Obrigada, eu fiquei com meia dúzia. Mas, ó, não vou ficar com nenhuma. Ai, Cremilda, é assim, ó, tô usando tudo. Amanhã ela vem pegar, receber. Vou devolver tudo, vou falar que tá com defeito, porque, ó, não causei mesmo, né? Essa daqui é a última hoje. Tchau, Cremilda, o mundo é dos mais espertos. Não faz isso, patroa, isso é, nossa, isso é muito feio, viu? Amidinha, tchau, o mundo é dos mais espertos. Tá. O mundo é dos mais espertos, essa foi ridícula. Alô? É a Creuzinha? Olha, a minha patroa, Creuzinha, nem sabe que eu te conheço. Você vai vir aqui amanhã, né? Pra receber? Pois eu quero que você venha hoje. É. São três e meia, ó. Cinco horas você esteja aqui, que é a hora que ela tá chegando. Ela vai tá vestida com a sua blusinha, ela não vai ter desculpa. Vai querer te devolver, falar que tá com defeito, um monte de coisa. Venha hoje, eu sei a dificuldade que você tem com seus meninos pra viver. Pode vir hoje. Se você não fizer isso, minha filha, o mundo é dos mais espertos. Tá bom? Tá. Tchau. Tchau. Tchau.